ali né, demais, o Sidney lá, o Ney lá que chama, ele pegou muito na época, né, de todo mundo da região aqui, ele pegou demais, 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 então ele esparramou muito naquela região ali, agora eu não sei como foi parar lá pra Goiânia, né, a Goiânia lá, porque lá no Capadoça, aquele tico lá, foi o Parmegiano que levou pra ele, né, a turma, o Parmegiano que tinha aquelas cruzas minhas ali, o Tito e umas cruzas ali, muito, não sei como foi parar lá pro lado da Bahia, por aqueles lados lá, não sei, é porque eu esparramei muito pra Brasília, o Carlinho pra Brasília é onde foi mais, o Carlinho, o Carlinho é o que mais comprou, de sangue das estrelas, foi ele, eu acho que foi ele, ah, o Jalinho eu esparramei um pouco também, o Jalinho, é até bastante pro Jalinho. Deixa eu pedir pro pessoal do Shatter aqui, vocês que tem Curió aí, com genética do Shoite, coloca aí o nome e o sobrenome do Curió que vocês têm aí, se vocês têm alguma genética que o Shoite soltou, né, que vocês sabem que ele, que ele, ele criou com Soberano, Príncipe Negro, Olho d'Água, Agapone, né, e, 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 o Melodia, né? Melodia. Danúbio. Danúbio. Danúbio já foi aí, foi, não foi muito tempo não, viu, Danúbio? Pouco tempo atrás ainda. Danúbio, menino. Matuto, né? Os pasarinhos foram mais novos. Bigodinho, e porão, e esse faraó, rapaz, esse faraó aí, eu já ouvi falar muito desse Curió, fala um pouco desse faraó, da genética desse faraó. O faraó, faraó do Mineirinho foi criação, é, o Curió, um filho do Soberano, que era chamado Hercules. Foi seu, né, esse faraó foi seu, né? É, na Pratina, na Pratina, é, ele é, é o Soberano, o filho do Soberano, Soberano velho, e passaram na Pratina, que deu o Hércules. Acho que foi, não, é, o faraó foi, é, o Hércules passaram na Pratina, aí deu o faraó, deu o faraó. Eu não passei direto pra ele, pro Mineirinho, eu passei com o Jorginho, acho que foi o Jorginho que eu passei pra ele. Aí o Jorginho fez um negócio com o Mineirinho, e o Mineirinho começou a criar, é onde tirou o Muralha, né, eu acho que foi, na época. Acho que foi Muralha, também. Aí eu criei o Tito, mas passei pro Parmegiana. Qual era, qual era as características desse Curió? Ele era um Curió raçador, galador, bom, qual era as características desse faraó? Você se lembra? Ah, o faraó, acho que até hoje, ele tem sangue dele lá, né? Porque você vê aí, ó, na turma, esse bico de coisa aí, você vai ver que tem Soberano por trás, né? O bico de ferro, o bico de prata, não sei o nome dele lá. Não sei o que, floresta também. Você vê o sangue do faraó lá, que é do Soberano, lá no meio, Zé? Você vê lá, ainda. Então, acho que ele tá, acho que essa Jordânia, não sei se tem, parece que é por trás. Parece que é, Zé. Pois é, rapaz. Também vou falando de fêmeas, né? Fala pra mim, hoje, quais são as fêmeas que você tem hoje aí, que são as suas principais criadeiras aí. Fala pra nós aí o nome de algumas aí. Ah, criadeira mesmo, criadeira mesmo, eu tô seis, Zé. Eu tô com as fêmeas aí, eu tô com as fêmeas aí da raça das estrelas, que eu falei pra você, né? Tá descendo das estrelas, tô com umas, uma, duas, três, umas, quatro delas ainda aí, que eu passei umas aí pra turma. E tem uns, tá querendo aí, vou passar essa temporada agora, umas três, quatro pra turma aí, vamos ver se eu vou conseguir criar, né? E tem essas cristal, tem essas popózinhas. É, tem umas outras fêmeas aí que vocês... Que eu peguei agora da raça do F1, que é do Jorgin, né? Que eu fiz o rolo lá com ele, que eu nem queria, mas acabei pegando. Cinco fêmeas lá, mas dois acho que é do Gradiador, que é da raça do Joca, que é matuto. Tem duas, mas não consegui criar também ainda, não. E tem umas que eu peguei do Atair, de Londrina, né? Peguei umas duas filhas da estrela do Carlinho, da estrela 83, descendente já. Mas tem corre-sangue bom, um corre-sangue da Estreville, que era do Darsk. E tem um Estreville, que é bigodinho, acho que é bigodinho, não. Eu não sei falar direito, não. É verdadeiro que a fêmea, ela passa muito mais da genética para o filhote? É verdadeiro? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é meia-meia. Talvez um rastador, talvez é ele, né? Um rastador mesmo, talvez é ele. Agora, a porcentagem, eu acho que é meia-meia. É meia-meia. Eu acho. Agora, outra coisa também, nego fala que o ovo, o ovo escuta no ovo. Eu não acredito também, não. Eu acredito que o passarinho aprende só depois dos cinco dias. Dos cinco dias, quando ele começa a abrir o olho. Quando ele começa a desenvolver o raciocínio dele, né? É. Aí, aos quarenta dias é perigoso, né? Que tem. Mas, com cinco dias, você já pode tirar do lugar e levar em outro, que aí é o perigo. Quatro, cinco dias. Agora, no ovo, eu não acredito em nada, não. Nesse negócio, nego fala que o ovo escuta lá dentro. Não está germinando nada com o que já está escutando. Ah, mas eu acho que ele não. Para mim, é do quinto dia. Quarto a quinto dia. E os trinta dias, quarenta dias, é onde que ele já vai começar a fazer os encartes, né? Do canto mesmo, não acho. Ali, aprendizagem. Daí. É, porque tem passarinho que por sessenta dias já aprende a cantar, né, Zé? É. Igual o mantenedor. Ele compra um passarinho. Talvez ele dá sorte. Em sessenta dias, o passarinho já está cantando na mão dele. Então, quem fez o passarinho? Esse aí são chamados de precoces, né? Você gosta de curió precoces ou não? É, é bom para ganhar dinheiro, né? Rápido, né? É bom só ganhar dinheiro. É, mas é melhor cantar depois, porque talvez segura o canto, né? Os curiós mais tardios, os curiós mais tardios tendem a ser bons, né? A coisa demais. É. Porque tem o... Sobre o mantenedor, né? Que nem o... Não fala quase. É, é difícil a mesma coisa com o criador, porque o mantenedor começa a errar uma notinha. O que ele vai querer fazer? A primeira coisa é querer mudar o CD. Talvez ele muda, se perde ali, Zé. Eu já fiz muito desse tipo também. Você fica trocando CD e tal, não dá. Come um T ali, come um Kim pra cá, e a perna de Samaritá começa a perder. É problema. Mas se eu tiver dois ainda disputando, né? Dois pardos no mundo. Deixa eu quebrar o protocolo aqui e te perguntar, como é que você se sente sendo amado, porque você é amado, por todos os criadores de curiós desse Brasil afora aí. Como é que você se sente? Ah, então, porque eu fui um cara assim, né? É, honesto. No plantel de curiós, eu acho que foi... Não tive problema com ninguém. Mas você tem essa noção? Você tem essa noção que você é amado, respeitado, pela grande, esmagadora, grande maioria dos criadores? Você tem essa noção? Você sabe disso? Não. É, todo mundo... Quando eu faço alguma coisa aí, a turma me fala e tal, me respeita bem e tudo. Nunca não maltratei ninguém também. Sempre falei com honestidade pra turma e nunca não maltratei ninguém, não, Zé. Desses negócios de passarinho, se eu... Só se um cara me falar muito mal aí, você tem que rebater ele, né? Não, claro, claro. Mas é muito bacana isso, né, rapaz? Você sempre, durante esse período todo aí que você cria, né? Que você está aí com o teu criatório. Claro que eu fiz. Você sempre fez muitos amigos, né? Por onde você passou, por onde você trabalhou, né? É, fiz bastante. Bastante. Todos os carburadores antigos, esses mais novos que estão vindo agora também, conheço os pais deles que estão criando bem hoje, o Cézinha de Londrina, um amigão meu, vem vindo muito forte, criando bem, passarinho, está crescendo muito ali no Paraná, sabe muito de genética, vai atrás e está criando com o maçai lá, está dando resultado também já, né, Zé? É, teve sorte, acho que ele comprou o maçai de sócio, não sei, e está dando resultado. Eu vi os passarinhos deles saindo aí, vem vindo bem. É, tem bastante turma aí que vem vindo bem com os passarinhos, né? É, o Vitor, Vitor de Magé, uns passarinhos, vem, canta precoce, na estrela mesmo que eu passei para ele, mas cantou com, acho que menos de 60 dias, já saiu cantando, até 6 Samaritá. Aí foi bom que ele fez dinheiro rápido, ele falou, vou vender o passarinho em Chuite, vou vender porque eu pedi 6, ele me deu 5, tem que vender, não tem? Eu falei, lógico que tem, lógico que tem que vender. É, ué, igual eu, eu segurava não, o cara falava tanto, tá, é teu o passarinho, não tem problema não, pode meter o pau aí, pode ir fiado, do jeito que os caras queriam, não tinha problema não. E comprava também dos caras, os caras me parcelavam, não tinha problema não. Ô, Xô, te falando em fiado, tem muita gente te devendo ainda aí? É hora de cobrar a galera aí, tem muita gente que ainda está te devendo aí nesses fiados aí da vida? Não, 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 não tem não, não tem não, e se tiver dever também não tem mais problema não. Os caras já pagaram tudo certinho. Já pagaram tudo certo, não tem problema não. Pois é. Agora você tem que cobrar, você tem que não esquecer, quando é grande, né, quando é pequeno já esqueceu tudo, já acabou, pode dar uns grandes. Já foi, né, já foi, né. É. Às vezes fica faltando uma parcelinha dali, uma parcelinha da colar, mas tudo tranquilo, né? É, ué, é isso aí, desse jeito aí. Eu que comprei, estou devendo umas parcelas aí, uns passarinhos aí pra turma aí. Você ainda está devendo muito ainda, Xô? Estou devendo. Oi? Você ainda está devendo muito? Não, 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 é micharia, é micharia, é micharia, é michariazinho, é um passarinho que eu comprei aí, mas tá bom, tá desse jeito mesmo. Está pagando fielmente aí? Dá, dá, é. Mas hoje eu não compro quase mais não, algum passarinho só, alguma fêmea, muito pouco, estou mexendo só com os meus mesmo, tem demais até. É muito pra quem vai criar como amador, é muito. É bastante. E esse projeto aí de criar como amador, isso aí vai se concretizar mais ou menos há quanto tempo aí, você tem ideia? O meu, Zé? É. Você falou o meu? Isso. Não, o meu eu já mandei dar andamento, né, porque tá em ativo, o Maurício falou que o meu tá em ativo, então, acho que segunda-feira, parece que a moça, a Jéssica lá de Marília, falou que já ia mandar os papéis pra mim assinar, Zé. Então, eu acho que até essa temporada ou outra, acho que já vai dar pra me mexer. Mas eu vou mexendo da minha mulher, por enquanto. Ô, Xôte, até pra gente entender como é que funciona, qual que é a burocracia que envolve o cara ser um criador comercial hoje no Brasil? Primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta pra você explicar pra gente. Se eu quiser me tornar um criador comercial, qual é o caminho pra quem quer se tornar um criador comercial? O que que pode, o que que precisa fazer pra se tornar, pra quem quer começar sendo comercial? Ah, tem... Ô, Zé, caiu? Não, não, eu tô te vendo, pode falar. Então, porque tem que fazer os... As gabines, né? As gabines não, os criadores. Primeira coisa, precisa ver se vai aprovar os criadores ainda. E cada vez tá mais difícil pra você fazer um comercial, porque ele não aprova, né, Zé? Não aprova, não vem. Tchau. Obrigado.